Olá, eu sou a Andrea, do Consciencial.org. Eu estou aqui no Parque das Lavandas, em Gramado, é o Le Jardin, é o único parque de lavandas do Brasil. E eu quero aproveitar que eu estou aqui nesse local maravilhoso, nessa energia maravilhosa, para te dar uma dica. Toda vez que você estiver num parque, você estiver cercado de ver, aproveita essa energia. Aproveita a energia do reino vegetal, aproveita a energia imanente. Então, converse com as plantas, trope a energia, absorva a energia, para você poder se revitalizar. As plantas são emissários celestes, que estão aqui na terra para nos ajudar. Então, aproveite que elas estão aí, para poder trazer essa energia gostosa, essa energia imanente para a gente. Olha que dia lindo, que dia maravilhoso. Você pode ver cercado de verde aqui, com esse sol lindo. Então, aqui no Le Jardin, eu envio para você a mais pura energia, verde e prata também. Eu envio para você essa energia imanente, que você possa receber essa vibração positiva. Eu sou a Andrea, do Consciencial.org. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!